A torcida do São Paulo manda ver no solo do Morumbi Oh tricolor, homem bem amado As suas glórias, essa parte brilha, vem do passado Olha lá, vem do que quer, vem do que quer, vem do que quer Aí vem do jogo, olha cara, olha que ódio Olha o sítio, olha o sítio do corno É o Antony, é lógico Ele toca os goleiros, aperte a bica, meu Golpe do céu Vai, vai Antony Penalti PENALTI Ê Ê VAMO É, tem gol, tem gol, vai Não quero olhar, não quero Eu quero, não quero Ai Reinaldo Converte Reinaldo Converte Reinaldo Converte Reinaldo Converte Reinaldo Converte Olha lá, olha lá, olha lá, fazendo assim É, não pode nem Bora fazer mais, bora, bora, bora Chega de comemorar, bora, bora Opa, pênalti Gol Mentira, foi gol? Não estava impedindo Não estava impedindo Mentira Gol do Terry Ele mandou que ia ter Golbu Somoza e outro do Caiceto É a figura do Golbu É mesmo, é vivo Olha o Tricolor, era assim que tinha que ter jogado lá? Merda 2x0, 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 olha lá, hein? Olha os palmeiros que o meu cara Gol! 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 A LDU também está com o saldo de um Isso sim, é jogar com o Raul Saldo do Tricolor Atua, amanhã a gente vai com a cabeça do Tricolor Olha só que o São Paulo está bom hoje Até que enfim, Sogrinha Tomara que continue assim, né? Eu não perdi a fome Vai Tricolor, vamos se encerrar Vamos ao São Paulo ver esse jogo por 2x0 Gol! 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 Gol!